O evento é promovido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná. O público-alvo foi profissionais do setor de saúde dos 15 municípios que integram a 7ª Regional de Saúde. A promotora destacou que os operadores dos recursos públicos precisam estar atentos à lei, que tem como objetivo garantir a boa aplicação do dinheiro. Nós propusemos esse evento no sentido de uma atuação preventiva, quanto à forma de contratação, como vai se realizar essa prestação de contas, o que deve acontecer em relação a essa atuação da gestão quanto à contratação desses profissionais. O chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, destacou que a preocupação é com o zelo na aplicação dos recursos públicos. Sentimos, então, por parte dos municípios, essa vontade de estar par e passo para conseguirmos colocar em prática tudo o que se tenha que for para ter um controle total, administrativo, financeiro, da parte de gestão, para não cometer qualquer tipo de falha. O presidente do consórcio de saúde, prefeito de São João, Altair Gasparetto, disse que para o sistema é uma segurança saber que a lei será bem aplicada. O objetivo nosso, como consórcio público, como municípios que integram o nosso consórcio de saúde, o CONINS, a gente poder ter o conhecimento, toda a parte jurídica, a parte de listação, toda a parte de contabilidade, a gente ter esse conhecimento, a gente ter essa noção e nós, como gestores, amanhã depois, sendo numa prefeitura, a gente está respondendo por algo que muitas vezes se torna um vício e os próprios servidores do município não têm o conhecimento.